E aí, gente, chegou um dia de manhã, mas agora já está começando os baúes e a gente está vendo a Jericópolis. Você vê? Onde está a Jericópolis? A gente viu bastante Acho que tem aqui a pouco Tem, né? Outro 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 Vocês estão vendo? Aqui a predominância curta Caju Palma Vai fazer a cajuinha A famosa cajuinha, né? Que não sei lá Não é desse Aqui já é um papel diferente Não sei se é palmito ou não Mas é diferente E agora a gente vai na... Mudou o transporte, né? E aí, Vanessa? Não manda? Agora a gente vai de ganho Isso aí tem tudo É isso aí, vamos embora Mas aí vocês pensaram lá Eu não entendi nada Eu não entendi nada Não entendi Pessoal, olha o lugar que a gente chegou aqui agora Pessoal, olha o lugar que a gente chegou aqui agora Sente só As dunas aqui em Jericocara Olha lá Olha o povo lá Vamos subir no morro ali E conhecer um povo Vamos ver Vamos ver Você vai não? Como? Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Aqui é o lugar Que os burros deixam você, né? No caso Pra fazer as fotos Dá um pouquinho Olha lá Muita gente E tá começando a ter uma chuvinha aqui agora Olha lá Olha aí Todo mundo sobe Batendo foto Olha lá Sobe no morro Bate foto A gente quer queimar Aham Eu tô brigando Porque tem uma semana que eu estou mostrando uma bruxa Não consigo parar e ficar Ah, e ontem Só dando Aqui na mar Parece até uma montagem, né? A cor Ficou? Fica aí, cara Nossa... Olha aí, ficou Olha a cor Graças Já achei que eu ia ficar aqui pra est passagem Tava pra ficar E aí, pessoal, a gente está indo aqui na Pedra Pirada, ali na Guara, com muita chuva. Agora é que deu uma aliviada. Foi na verdade, na frente, chegando lá. Muita gente, vocês podem ver, ó. E aí, agora, parou a chuva. Vou enfrentar esse caminho aqui, meio louco de Guara, até chegar lá. Vamos lá. E aí, o caminho, como é que é? E aqui é aquela paisagem que a gente tem aqui no mapa. Aquele caminho aqui, que é uma das dez iguais mais brutas do mundo aqui. E a gente vai ver sobre o mundo alto agora. Ficou assim, chegar aqui, vamos lá. E vamos lá, o caminho aqui, complicadíssimo. Olha só as pedras aqui, como é que são. Nem corta, dá até medo, uma cai em cima da gente aqui. A gente vê muita amarela aqui, muitas pedras. Lógico, todo mundo que vem aqui quer levar uma lembrancinha, né? Mas olha só. Olha só as paisagens que são. E é isso aí, galera. Chegando, olha só. Agora eu tô tomando banho. Vem muita gente aqui? Vem muita gente aqui? E aí, o que você indica o pessoal fazer engenho com aquara? Qual que é a época do ano que você diz assim? Agosto. Agosto? Esse daqui é um espetáculo. É onde você vê um pouco de sol, um pouco de papé. É o que você vê? 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 O que você vê? É um dos lugares que você vai pegar o auge porque eles estão no meio da pedra. iona uma coisa além só. Eu queria fazer um ano que eu tinha essa beleza aqui, tá bom? Aqui até quem chegou aqui ó, vocês podem ver aqui que é uma formação ruchosa. Muita gente vai ter foto aqui ó. É a encosta. Olha só que outras lindas paisagens. Meu, fala sério, qualquer lugar que você anda aqui é lindo. Ó, aqui a pedra que tá aqui do meu lado aqui. Mas se você olhar, qualquer lugar importa, eu te daria uma foto pra fazer uma capa. Não tem porém, não tem meio lugar. É um privilégio poder tá aqui num lugar igual esse. E vou fazer o quê? Vou curtir, né? E pra cabelo de bater, a gente vai se despedindo aí na pedra curada. Tirei com a quadra. Vamos caminhar, que ainda tem muitos lugares turísticos pra gente passear, muita coisa ainda. Vamos lá. Mas ó, o caminho aqui pra quem vem, você pode ir até gerir de carro. Mas de gerir, pra gerir com a quadra, é impossível. Tem que ser um 4x4 ou... Pau de Arara mesmo. A palavra é bem essa. Pau de Arara. Vou mostrar como é que é pra vocês. Mas é assim, o caminho é bem balançado. Porque aqui é patrimônio histórico. Então não tem uso. Não pode fazer rua de asfalto. Então a rua é pura de areia. Você tá percebendo assim, é nas lunas mesmo. Então vocês vão ver que é bem complicado. Porque o carro esquece. Tá bom? E aí quando a gente chegou aqui, a gente ainda vai dar uns 20 minutos. Até chegar nessa ponta. Mas como vocês vão, vale a pena, né? Qualquer coisa. Vale a pena. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gostando do passeio aqui? Muito. Tá gostando do passeio aqui. Indica aí já pro pessoal de casa ou não? Tá começando? Indico, indico, indico sim. Não tem nada. Filho único lá. E aqui você vê o tanto de paisagem que tem. E aqui assim ó. É. É. A paisagem. O caminho todo a gente vai pegar paisagem. É isso aí. Trilha da Pela Furada. É. É. É isso aí. Tá fim. Pra vim conhecer. É só vim aqui na trilha da Pela Furada. E não tem erro. É. E aqui ó. A gente tá vendo a Pela Furada. Tchau, tchau pra vocês. E aí Vanessa, olha pra cá. Vamo lá pra fazer umas fotos de sua. Opa, desculpa amor. Tem que serrar por causa da chuva. Tem que serrar por causa da chuva. Corre, corre gente. E aí pessoal, a gente tá aqui agora no Hotel Jericoacoala. E vamos dar uma voltinha na praia. Olha como é que tá aqui ó. A pousada. Muito legal. Daqui a pouquinho também eu vou deitar aqui nesses banquinhos. ó. E é isso aí pessoal. Essa aqui é a vista da Praia de Jericoacoala. Olha o mar onde é que ele tá. Aqui tem uns barqueiros e ali ainda tem as dunas ainda. Tudo junto. Olha lá pra quem consegue ver. Olha a distância do mar. Olha os barquinhos que estão lá. Vou puxar a câmera normal. Olha a distância. Olha a paisagem. E lá olha só as dunas lá. E é isso aí. Essa aqui é a Praia de Jericoacoala. Vocês podem ver que tá vazia, mas é por causa da chuva. Tá chovendo muito agora de manhã. E ainda assim dá pra ter uma grande dimensão do que é a Praia de Jericoacoala. Para vocês que não conhecem, Jericoacoala é uma praia de preservação. Assim vamos dizer aqui. De preservação. Não pode entrar carros aqui. Só jipes, carro 4x4 no caso. Carro comum, asfalto, não pode. E aqui tem belezas naturais. Como dunas, praias simpadisíacas. Porque é pouco visitado. Não tem uma visitação em Gossas Praias comum no caso. E aí você pode ter esses encantos aqui. Que a gente fala do mar, barcos. É como se fosse uma vila pequenininha. Muito show de bola. E a gente vai visitar um pouquinho as dunas aqui. Ali é a vila, né? A vila de... Cheio de casas, no caso. Cheio de pousadas, pra falar a verdade. E é um negócio... Um lugar tão natural. Que olha o que você encontra beirando a praia. Gado. Tem pasto do lado da praia. Então... Só pra... Que você tem a dimensão do lugar. Como é que é. Subiu um pouquinho numa duna lá. Não, uma olhada lá de cima. Pra que a gente vá. Até onde eu tô entendendo. É... A água ela sobe. Durante um bom pedaço. Chega até aqui, ó. Você pode ver essas águas aqui correndo. Lagoa artificial. E depois... A água está sempre vindo no mar. Na verdade... Olha só que legal. Aqui é tipo uma mina d'água. Que desce... No caso, ó. A mina d'água. E vai... Sair na laguna lá no mar. Fantástico. Então se você quiser... Tem a água doce aqui, vamos dizer. Olha o tamanho da... Piscina natural aqui. E olha o gado lá. Tudo isso do lado do mar. É... Nossa, por mais que eu vejo. Muito bom assim. Muito bonito. Muito bonito. Muito legal. Muita opção mesmo. Verdade de... Eu acho que amanhã vai ser mais um trabalhar. Tomar essas coisas. Pegar uma toalha. Vou indo para a praia. Tomar um banho de antigo tempo. Parece que depois de tanto vídeo que eu gravei. Só assim para descansar um pouquinho da metodologia. Ah, vem. Bem fácil. Ficina mesmo. Ficina um pouco. Pede de vista. Vai embora. Vamos entrando para o mar. E essa é a metodologia. Tem um gatilho aqui. Gente, tchau tchau. E até amanhã, até amanhã tá falando, né, pra mim aqui, mas o vídeo daqui a pouco eu vou até ver as sete vezes, vamos lá? Tchau, tchau! E aqui é a vilinha que a gente tá, é só o sistema de construção. Vai preparar o seu casamento, que merece um dia num local bem sossegado, igual essa praia, só pros dois, uma coisa bem à vontade, pode ter certeza que vai valer muito a pena. Até amanhã! Dá um alô aí pro pessoal que tá... Eeey, beleza. Acho que ele tá bom. Ó, uma coisa legal antes de você fechar sua lua de mel é você entender o clima do lugar. Então tem lugares que cada época do ano tem um clima diferenciado, então baseado naquilo que você quer fazer qual o mês ideal, então você vai entender qual o mês do seu casamento e se basear qual o lugar naquele mês que é legal. Aqui por exemplo onde eu tô é muito legal, mas de vez em quando nessa época do ano dá uma chuva igual você tá vendo, mas daqui a pouquinho já dá um sol de rachar. Mas tudo vale a pena. E é isso aí ó. Dez minutos depois, olha só como é que tá. Então é bem rapidinho pra você entender o tempo do lugar onde você vai ficar. ó, eu vou ficar cheio. com a outra mão. Nossa, ficou show, hein? Consegue me mandar um... aquele coraçãozinho agora? Ficou lindo, hein? Então é interessante, então de manhãzinha o mar tá rente à vila. Quando chega meio-dia, o mar vai pra longe, então ele recua e fica uma área de mais ou menos uns 500 metros de praia. Agora, por exemplo, 5 horas da tarde, o mar já vem voltando. Mas ainda muito longe, mas já vem voltando. São coisas da natureza. Não, então é assim, vamos lá... Assim, vamos lhe dar uma palma com a gente, eu faço a dinâmica, e vamos começar aall vomitar uma linha. Quando, vamos lá, vamos lá, nunca laура. Quando mia ujunga de homem e voltou mesmo, o 있습니다 de mim. Parece até que são palhas de construção mesmo, mas não, são do mar mesmo. Tem até piscinas aqui, olha. Tá legal? Dá pra ter feito uma foto bem da hora aqui. Tchau. E aqui a gente vai fechando o nosso pôr-de-sol, né, lindo e maravilhoso. Se vocês verem e acompanharem aí o nosso canal Bahia Real, não esquece de curtir o vídeo e deixar no seu comentário essa paisagem de um lado, como sempre, é uma desculpa. Faz alguma coisa aí pra destacar aqui. Isso, pô, não é isso? Se pôs... O que foi? Pai, então não deixe de programar sua lua de mel. Aprenda a dica, escolha um carinho, pega a sua cultura esposa e vai passear. Então, é o que eu posso dar uma dica pra você. E olha que interessante, né, o caminho que a gente veio, a água já tá tampando tudo já. Então, quanto mais tarde, ela vai subindo de novo. Vamos lá, agora já vamos atravessar na água. E aí, vamos nessa, Valência? Vambora? E aqui à noite tem clima pra todos os gostos. Então, pra tudo quanto é gosto, você vai encontrar um local com a sua cara. Vamos lá? O que você achou, Thalia? Não, não. 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 Vamos lá. Pra deixar sua dica de lua de mel melhor ainda, a gente tá aqui com a dona da pousada Baobá, em Jericoacoara. Uma das melhores aqui da região. Por sinal, aqui eu já conheci o trabalho dela. Ela vai deixar algumas dicas como deixar sua lua de mel melhor, tá bom? A gente vai acompanhar ela agora Então pessoal, como a gente recebe muito aqui na pousada Também, gente na intenção da lua de mel Eu acho que a primeira coisa Já deixa o hotel certinho Pra já chegar, já ter uma coisa segura Checa direito como é Pra chegar no lugar que vocês vão O acesso, se é um acesso fácil Já resolve o transporte Porque aí depois vocês não precisam mais pensar nisso E é legal fazer os passeios também Aproveitar e separar um tempinho pra ficar só Que afinal a intenção é essa Mas curtir os passeios e aproveitar o que tem Que o lugar oferece também é legal Laila, quando os hóspedes Assim de lua de mel vêm pra cá Normalmente vêm sozinhos Ou vêm com a sogra também, vamos dizer assim Olha, acontece mais de vir sozinho O casal já pra aproveitar Depois que fez a festa Mas acontece também de fazer a organização Do casamento na vila Pra aproveitar a praia Pra ter esse cenário de lua de mel Então a gente acaba recebendo a família Das pessoas Os pais Vem a família toda E fica uma atmosfera boa Porque aí vem todo mundo pra praia Todo mundo já fica vestido Já fica na intenção O casal, quando vem pra lua de mel Você indicaria assim Uma quantidade de dias Que ele tem que se preparar? Olha, eu acho legal uma semana Né gente? Uma semana, dez dias Aí uma semana você pega Faz passeio Aproveita o que já é Do lugar padrão Que tem que conhecer E depois tira um dia pra fazer o que quer Pra ficar de amor Legal Faz um convite então Pro pessoal vir conhecer aqui Melhor a sua pousada? Então gente Aproveita de lua de mel Ou não Vem pra Geri Passa pela Balbar E aí vem ser feliz no paraíso Então deixa eu pegar Nossa, eu não sabia que ia ser tão sofrido assim Antes não, viu? Legal pessoal do canal A gente tá aqui Na cidade de Geri Em Fortaleza Perto de Geri com a Clara E olha só o que eu achei aqui Bateando um recorde aqui Olha o tamanho do coco Você pode ver que tem um mais novo aqui E esse aqui perdeu o controle Olha o tamanho Não Você fala sério Olha o tamanho do negócio Então é isso aí Pra dizer que a cidade aqui Não é pelutor de coco Vem cá Olha o tanto aqui Então Então O coco natural É mais ou menos assim Então você pode ver Que ela é uma anomalia da natureza mesmo Então Se o Sérgio estivesse aqui Ele já ia mandar arrancar um galho ali E fazer um enxerto Um enxerto em outro coqueiro Já pra ver que Se não continuar uma pelução assim Aqui o perigo mesmo é você levar um coco na cabeça Porque coco é o que mais tem aqui em todo lugar O que mais tem aqui nessa região mesmo é coco Pra todo lado Levar um na cabeça Então é isso aí pessoal Só brincadeira Vamos dar uma rodada aqui agora Tango de coqueiro E não esquece de curtir o vídeo E deixar seu coqueiro Legal pessoal A gente está aqui na Lagoa Paraíso Na cidade de Gerim Aqui no norte do Ceará Conheci um pouquinho essa lagoa O legal dela E fazer um enxerto Como eu falo assim Os quiosques Já ficam localizados dentro da lagoa Então é uma grande pedida mesmo Pra quem quer dormir ali na lagoa Pagar Esquecer da vida Legal Vamos lá Vamos conhecer um pouquinho E dormir também Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Que legal, hein? O que você acha do lugar aqui? Vale o nome mesmo, paraíso? E aí, olha o lance, como é que funciona aqui. Você pode ver que tem várias redes aqui, ó. Ela não tem vida melhor que essa, Vanessa? Não tem vida melhor que essa. Não vai dar essa nada, não vai dar essa nada. Não vai dar essa nada, não vai dar essa nada. E aí, Vanessa? Você tem comentários? Não vai dar essa nada. 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 Não vai dar essa nada, né? Não vai dar essa nada. Não vai dar essa nada. Não vai dar essa nada. E aí, Vanessa? Vale a pena vir aqui ou não? Deixe um comentário. Linda, maravilhosa, delícia. Para você chegar aqui na lagoa, você tem que pegar uma 4x4, igual essa aqui. Ou você pega em Fortaleza, ou você pega em Jericoacoaia. Tem várias. Escobram em torno de R$60,00, mas já roda o dia inteiro. Também você pode pegar um bug em Jericoacoaia, mas esse aqui ainda é o caminho mais fácil, Pau de Arara, é o caminho mais prático e fácil saindo de Fortaleza. Entre na pesquisa do Google, vocês vão encontrar vários que fazem esse roteiro. Tanto para Jericoacoaia, como aqui para Lagoa, Paraíso e outros lugares que tem também aqui na região, como a Pedra Furada e outros. Legal? A Cajuína, está seca ali, né? Também não encerraram ela aqui, todas as pontas dela. Encerraram por causa da rede, eu acho. Vai ser com a metade dela. Olha o chão como é que é. Areia purinha.